Ah, beleza, beleza. Ah, beleza, beleza. Ah, beleza, beleza. Ah, beleza. Eu gosto pra caramba daquele skin. Eu tô chegando perto de 800 coroas. Só que a parte de cima dela é 900 e pouca. Ah, sim, então. Meu objetivo é a galinha dourada. Só que falta 100 e poucas ainda pra parte de cima. Caramba, morreu 5 do nada. Caramba, morreu 5 do nada. A bruxa é legal, eu tenho ela. Ela é bonita também. A bruxa é legal, eu tenho ela. 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 A bruxa é legal. Ah, deu ruim. Caramba, que pena, hein, Neki. Valeu, valeu, Neki. Esse é do vento aqui, provavelmente acaba rápido. Valeu, valeu, valeu. Aí deu bom aqui pra nós, hein. Peraí. Vamos aí, Zé. Gigi, ah, o cara tentou me matar e se lascou. É, deu bom, Neki. Valeu. É bom demais. Ó, consegui esse traje aqui, eu vou equipar. Queijo latra. Valeu, valeu, Neki. Valeu pelas partidas aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.